Sem medo de crescer Eu acho que tem gente que perdeu aí Vamos lá, uma segunda chance Boa noite, Rio! Agora eu gostaria de deixar com vocês A pessoa que realmente começou este negócio Foi por esta pessoa Que eu estou aqui hoje E foi por essa pessoa Que eu consegui me libertar Daquele meu plano tradicional de trabalho Foi por ela Que hoje nós estamos caminhando Para essa liberdade econômica Então eu gostaria que vocês Ovissem dela A experiência dela É a pessoa mais importante Na minha vida A minha esposa, Miriam Boa noite, Rio! Eu gostaria de começar Contando um pouquinho para vocês A respeito da nossa história neste negócio Como o Celso falou Há dois anos atrás Nós fomos convidados Para assistir a uma apresentação Num hotel Por um ex-colega de trabalho meu E naquela noite No mesmo dia Eu falei para o Celso A respeito Que eu tinha sido convidada E que gostaria Que ele também fosse comigo Assistir a essa apresentação Para a gente estar analisando E ele falou Imagina que eu vou lá Você nem sabe o que é esse negócio O que é que eu vou fazer Nessa reunião Você está louca Aí eu falei Bom, tudo bem De qualquer maneira Eu vou Se você vai ou não Tudo bem Mas eu vou E ele disse depois Que temendo represalhas Resolveu ir também Então nós fomos os dois Aquela noite E saímos daquela reunião Muito, muito desconfiados Não sei se vocês conhecem Descendentes de orientais Mas nós costumamos ser Muito desconfiados Nós fomos daquele tipo De convidados Que você leva para a reunião E sai sem falar nada Sem perguntar absolutamente nada Fomos embora Voando para casa Mas aquela noite Nós ficamos realmente Muito, muito incomodados E começamos a analisar realmente Que nós vimos uma possibilidade Que esse negócio Pudesse dar certo para nós E nós não estávamos realmente Vendo grandes perspectivas Nas nossas carreiras Trabalhando o resto Das nossas vidas Para outras pessoas Foi por isso Nós resolvemos Investigar melhor o negócio E foi graças A essa procura Que nós fizemos A essa investigação Que hoje nós estamos Nesse negócio E livres Do nosso plano A Nós depois de três meses Durante três meses Durante três meses Cometemos grandes erros Realmente Por falta de conhecimento E depois de três meses Nós tivemos a grande oportunidade De participar de uma reunião Junto ao nosso grande Grande diamante Team Foley E foi nessa reunião Que nós viemos a descobrir Que existia Um sistema de treinamento Que já existia Um caminho A ser trilhado Que nós não precisaríamos Inventar nada E a partir desse momento Nosso negócio começou A deslanchar bem melhor E uma coisa Que nós percebemos Que muitas pessoas Quando estão iniciando No negócio As pessoas Ou têm alguma dificuldade Ou têm algum tipo De medo Que tipo de medo Geralmente as pessoas Têm nesse negócio Quando estão iniciando As pessoas têm medo De mostrar o plano As pessoas têm medo De convidar outras pessoas As pessoas às vezes Têm medo De falar em público Que era o meu caso As pessoas têm medo Da rejeição Então Quando nós constatamos Esse tipo de dificuldade Nós temos que tomar Duas providências A primeira providência É assumir Que nós realmente Temos essa dificuldade E ver O que está causando isso E a segunda coisa É o que? Tomar uma ação Porque se você não agir A respeito disso O seu medo Vai ser cada vez maior Então como No meu caso Eu tinha medo De falar em público A única maneira Que eu achei Para solucionar Esse meu problema Foi começar a falar Em público Então se você sente Algum tipo de dificuldade Hoje A primeira coisa Que você tem que fazer É começar a atacar O que está causando Esse seu medo Que assim você vai superá-lo Muito mais fácil Os medos É o inimigo Número um do sucesso Então se você quer Ter sucesso Nesse negócio Tome uma ação Agora o que faz Você tomar essa ação É preciso Que você tenha Um motivo Um objetivo Ou seu sonho Então para que O seu sonho Supere o medo Você precisa sonhar Grande Porque não existe Entusiasmo E mediocridade Em ser igual A todo mundo Então sonhem Bastante grande Para que vocês Superem todos os medos E todas as dificuldades E é muito diferente Também Quando as pessoas Dizem Que sabem Por que estão Fazendo este negócio Ou Pensam que sabem Por que estão Fazendo este negócio Eu digo isso Porque isso Aconteceu comigo Logo que nós Iniciamos no negócio Eu comecei a ver Bom Eu preciso Descobrir o meu motivo Então eu achava Que o motivo bom Para eu fazer este negócio Era comprar Uma casa maior Uma casa Mais conforto Mas depois eu descobri Que isso não era Uma coisa tão forte Assim para mim Porque eu já tinha Minha casa Então se não conseguisse Também não era Tanto problema Assim Então depois de algum tempo Eu comecei a perceber O seguinte Que realmente O que estava me movendo Era a vontade De ser livre E isso sim Era um sonho forte Para mim Isso me fazia Vencer as minhas dificuldades Então pense bem A respeito disso Se você realmente sabe Por que você está Desenvolvendo este negócio Tem que ser uma coisa Muito forte Para cada um de vocês Porque se vocês Descobrirem isso Vocês nunca Nunca vão desistir Desse negócio Porque qual outro negócio Vai permitir Que você alcance Esses objetivos E às vezes Essas pessoas Dizem também Que este negócio É difícil Ah, mas eu não estou conseguindo Convidar as pessoas Eu convido as pessoas Não vêm Então está muito difícil Bom No meu conceito Difícil É você Ter que trabalhar Todos os dias Faça chuva Faça sol Você esteja com vontade Ou não Difícil É você engolir Mal humor de chefe Sem poder dizer nada Difícil É você trabalhar Por 30 40 50 anos Para uma outra pessoa E ter que depois Depender de uma aposentadoria Isso sim É difícil Esse negócio É muito fácil Se você comparar Com qualquer outro Tipo de atividade Então Percebam Que vocês têm aqui Um grande Grande negócio Em suas mãos E encare isso Como seu trabalho Como sua profissão Porque aí As dificuldades Não importam E também Existe um outro lado Que nós percebemos Hoje Muitos de vocês Que estão aqui Pela primeira vez Perceberam E as pessoas Que já estão mais tempo No negócio Sabem bem disso Essa parte Do nosso negócio De reconhecimento É muito Muito forte Então Isso Cria Uma situação Que nós precisamos Sempre ter um cuidado Muito grande Com o lado Da humildade É preciso Que nós estejamos Sempre Sempre abertos A aprender E a crescer Neste negócio Quando as pessoas Dizem que já sabem De tudo Isso é meio perigoso Existe uma historinha Que diz o seguinte Havia um homem Que ele gostava Muito De cuidar Da sua horta Ele plantava legumes E ele cuidava Com muito carinho Daquela horta E um dia Ele pegou Seu filho pequeno E levou Para dar uma volta Nessa horta No final do passeio Ele perguntou Para o filho Então filho O que foi Que você aprendeu E o filho Sem entender nada Ficou olhando Para o pai O pai Meio impaciente Falou Filho Eu gostaria Que você tivesse Observado Que os legumes Enquanto verdes Estão crescendo Quando eles ficam Maduros Eles começam A apodrecer Então essa historinha Quer nos dizer o que Que sempre nós temos Que manter A nossa humildade Para crescer E aprender Sempre Sempre Agora qual que é o caminho Mais rápido E mais fácil Para que nós atinjamos Os nossos sonhos O único que nós Conhecemos realmente É através do sistema De treinamento Da Pronest Isso porque Esse sistema Tem 35 anos De experiência São pessoas Que já passaram Por tudo aquilo Que nós estamos Passando hoje Pessoas Que já viveram Todas essas experiências Nos dizendo Faça isso Que isso dá certo Não faça aquilo Que aquilo não dá certo Então pessoas Que já estão nos dando Uma receita pronta É só a gente seguir Mas por incrível Que pareça Ainda existem pessoas Hoje Que querem fazer Esse negócio Na base Da tentativa E erro Eu sempre comparo O sistema Com o café O café Eu sempre Apesar de ser uma bebida Que eu não gosto Mas eu sempre achei Uma coisa bastante intrigante Eu não sei se vocês Já pararam Para pensar A respeito Da experiência Do que foi preciso fazer Até nós chegarmos Na receita Do café Que é hoje Porque vocês pensem só O café é aquela planta Que dá uma frutinha Verde A frutinha Fica vermelha Tem que deixar A frutinha Secar no pé Ficar pretinho Colher aquela fruta Deixar secar Descascar Torrar Moer Colocar no coador Jogar água Fervendo por cima Agora vocês imaginem Hoje é tão natural Isso Mas por que? Porque nós sabemos Que esse é o caminho Certo? Essa é a receita Que funciona Mas vocês imaginem Quantas tentativas E erros Foram precisos Para chegar Nessa receita Que nós temos hoje Que hoje nós usamos Tão naturalmente Então por que? Que nós vamos fazer No sistema Desse negócio Uma coisa diferente Basta nós seguirmos Que é um sistema Que é uma receita Que está tão pronto aí É tão natural Vamos seguir esse sistema Que com certeza Nós conseguiríamos chegar Muito rápido Aos nossos objetivos Então gente Lembre-se sempre Existem três tipos De pessoas Aquelas que fazem As coisas acontecerem Aquelas que veem As coisas acontecerem E aquelas que perguntam O que foi que aconteceu Então façam parte Do primeiro time Vamos à convenção Em São Paulo Nos encontramos lá Obrigada A Miriam falou aqui Em alguma coisa Sobre sonhos E essa palavra sonho É realmente alguma coisa Meio estranha Do começo Eu por exemplo Nos primeiros Três, quatro meses Não suportava Ouvir A palavra sonho E por que? Para mim Isso era uma coisa De americano Aqui no Brasil Nós somos pessoas Realistas Ainda mais Que eu trabalhava No banco real Então Eu era realista Ok? É Não gostava Desse papo De sonho Bom Mas deixa eu fazer Algumas perguntas A você As decisões Que nós tomamos Nas nossas vidas Elas são decisões Lógicas Ou elas são decisões Emocionais Um exemplo Quando Você Namora uma pessoa Arranja uma namorada Ou o namorado Ou a sua esposa Ou seu marido Isso que é uma decisão lógica Ou que é uma decisão emocional Ok? Bom Nós seres humanos Fazemos 90% das decisões Baseados em emoção Não em lógica Ok? Quando você Escolheu O seu carro Você Escolheu O seu carro Baseado Em lógica Ou em emoção Aí você fala Não Eu tinha o dinheiro Só pra comprar aquele carro Mas olha Você escolheu A cor que você quis Aquele estofado Aquele cor Que você quis Ok? E o modelo Que você quis Ok? Isso é uma decisão Emocional Ok? Quando você faz Um seguro de vida Você está fazendo Um seguro de vida Porque você tem certeza Que vai morrer Ou porque você está Pensando na sua família Ok? Então As decisões As principais decisões Dos seres humanos São decisões Emocionais Ok? Por isso Que nós falamos Em sonho Por isso Que nós falamos Em objetivos Em metas Ok? Por que você está aqui hoje? E um sábado à noite Em Rio de Janeiro Com tanto barzinho Por aí E você aqui ouvindo Nos aprendizinhos Falar Como pode? Sim Então Mas Para você Realmente Saber o que você quer Qual o seu objetivo Esteja próximo Dos seus objetivos Por que? Você nunca consegue Aquilo que você não sonhou Ok? Você já tentou alguma vez Ah De repente conseguiu Uma coisa Não Sempre Você pensa Tem um objetivo E aí então Vem como resultado Este objetivo Ok? Então em primeiro lugar Saiba por que Você está fazendo isso Um exemplo As vezes Nós pensamos Não Este negócio De carro importado Não é coisa Para mim Isto é coisa Para os bacanas Ok? Mas olha Vou contar para vocês aqui A história Da pulga Não sei se vocês conhecem Mas qual que é a história Da pulga? A pulga gente Se você coloca uma pulga Dentro de um recipiente E coloca uma tampa Nesse recipiente A pulga Ela até por princípio Fica pulando Parece uma besta Uma pulga Bom E ela fica batendo Na tampa Do recipiente Batendo a cabeça Várias vezes Bom Ela não é tão dura assim Porque depois de um tempo Ela percebe Que está batendo a cabeça E começa a pular mais baixo Que a tampa Agora Depois que ela começou A pular Mais baixo Que a tampa Você pode retirar a tampa E a pulga Nunca mais Nunca mais Vai pular mais alto Que aquilo que ela está pulando Então ela nunca mais Vai conseguir sair No recipiente Então Muito de nós Muito de nós Estamos sendo como pulgas Pulando Abaixo Sempre De acordo Com o bolso Que nós temos hoje Ok Se nós pensarmos Sempre como bolso Nós nunca Vamos poder ter Aquele carro Que nós queremos Vou contar para você aqui O que aconteceu comigo Para mim Carro Com Direção hidráulica Ar-condicionado Câmbio automático Isso era bobagem Primeiro Porque carro Com câmbio automático Na minha opinião Isso era coisa Para deficiente Eu Eu nasci no sítio No interior Eu tenho aqui Pernas boas Um braço forte Então Para que câmbio automático Muito bem Direção hidráulica Eu aprendi a dirigir Um veículo Que era um trator No sítio do meu pai Então Muito forte Eu sou macho Direção hidráulica Isso é coisa para fresco Para aqueles que é meio assim Essa era a ideia Que eu tinha Bom Mas quando eu fui para os Estados Unidos Eu fui obrigado Lá Alugar um carro E todos os carros Dos Estados Unidos Gente Tem câmbio automático Em direção hidráulica Então Não tem jeito Vamos pegar esse carro mesmo A experiência Entrei no carro Era o Nissan Stanza Entrei Fechei a porta Liguei o carro De repente O que aconteceu Vem uma coisa assim Nossa Estou me prendendo Era o cinto de segurança Que automaticamente Vinha aqui Que caipira né Mas você que tem risada Também não sabia disso É Bom Mas O que é que eu faço hoje Aqui no Brasil Tem alguma coisa aqui Meio protuberante É difícil Ok Então Primeira coisa que eu vi foi isso Aí A experiência do carro No câmbio automático Bom Vamos lá Peguei o carro Bota o pezinho ali Tum Baixa o pezinho E comecei a andar Eu vi Realmente A grande vantagem Quando eu parei No semáforo No farol No sinaleiro Não sei como é que vocês falam aqui Sinaleiro Semáforo Sinal Sinal No sinal Muito bem Aí eu comecei a pensar São Paulo Sexta-feira Dezoito e trinta da noite Véspera de feriado Chovendo Adivinha como está o trânsito Tá beleza Bom Olha o que o Celso fazia Com o carro Com o câmbio manual Trânsito parado Na Paulista Trabalhava lá Bom Pé na esquerda Mão direita Acelera Tira pra esquerda Anda um metro Para Pé na esquerda Mão direita Para Fica esperando Dois minutos Pé na esquerda Mão direita Pé direita Pé esquerda Um metro Para de novo Como é que é o carro Com o câmbio automático Aí eu comecei a pensar Em São Paulo Bom Você está no trânsito Bota o pezinho Assim no freio Só no freio Parou Andou um pouquinho Tira o pezinho O metro Pézinho de novo Tá bom Ok Então Olha Aí eu comecei a pensar Puxa Acho que não é carro Para deficiente Não A deficiência Estava aqui dentro Ok Então se você Se você está achando Ah E a direção hidráulica Ah Ar-condicionado Aqui no Rio de Janeiro Faz muito calor Né Isso é a primeira coisa de fresco Mas depois Comecei a usar carro Com ar-condicionado Falei assim Puxa Como é bom ser fresco Meu Deus É bom demais Então Experimente Esteja próximo Dos seus sonhos Depois de um tempo No negócio Quando começou a entrar Um dinheirinho Que é bom pra caramba Aí Eu comecei a perceber Que o que eu mesmo Era a mordomia E o que é mordomia? Uma das coisas É o hotel cinco estrelas Bom Porque Normalmente em feriado Lá em São Paulo É o seguinte Nós não temos praia Como vocês aqui Então os paulistas Os paulistanos principalmente Na época de feriado Faz aquele grupo Se é solteiro Pega lá umas quinze pessoas Aluga uma casa Iubatuba E vai todo mundo Para o feriado Se é casal Fica lá com Cinco, seis casais Quatro, cinco, seis casais E aluga uma casa E vai para lá O que acontece normalmente? Você está lá Feriado Iubatuba Alugou uma casa Foi para a praia Tal voltou É hora do almoço Então é hora de que? Das meninas Fazerem o almoço Claro Então Vai as meninas Vai as meninas Fazerem o almoço Normalmente é macarronada Coisa mais fácil assim E faz uma zona na cozinha Tudo bem Aí Todo mundo come Aquela macarronada Deliciosa Certo? Aí Você dá aquela rotada final Aí os homens agora Veram os bolinhas Os meninos Olham assim para a cozinha Aquela pilha assim De coisa para lavar Puts! Bom Olha só Olha como é que é o hotel Cinco estrela Você chega De manhã Você acorda lá Para as 10 11 horas Aí você tem que acordar Para as 10 horas Porque não acaba o café da manhã Então você vai tomar o café da manhã Ok? Aí você coloca do lado De fora do quarto Você tomou o banho Deixou a tua área jogada Por lá Você deixou a cama Toda desarrumada Toda uma zona Aí você coloca lá Por favor arrume E você vai tomar o café Demora um pouco Quarenta Cinquenta minutos Para dar o tempo Aí você chega de volta Olha A caninha está esticadinha Toalhinha sequinha Para você de novo Tudo limpinho Olha É bom para caramba Então Será que vale a pena Será que vale a pena Será que vale a pena Fazer algum esforço Ok? Então Experimente gente Esteja próximo das coisas Você vai ver que é bom É muito bom ser fresco É muito bom ter mordomia Ok? Olha Uma outra coisa Eu acho que já aconteceu Com alguns de vocês Com vários de vocês Já aconteceu comigo Várias vezes Naquele dia especial O seu aniversário Da sua esposa Sua namorada Seu namorado Alguma coisa especial Então você fala assim Não Vamos Hoje jantar Num lugar especial Num restaurante Joia Muito bem Você chega num restaurante Garçom vem com o cardápio Dá o cardápio pra você lá Aí você começa a olhar Bom No cardápio pra vocês repararem Tem duas colunas Tem a coluna da esquerda E a coluna da direita Por várias e várias vezes Eu tive que escolher Pela coluna da direita Que é o do preço Você prefere escolher O prato Pela coluna da esquerda Ou pela direita Então O que é que a liberdade financeira nos traz? Por exemplo Escolher o seu prato de comida Pelo lado esquerdo Por onde você quer mesmo Não pelo lado direito Que é o do dinheiro Uma outra coisa que aconteceu comigo Nós fazemos uma coisa chamada Dream Builds Construção de sonhos E o que é isso? E se você pegar Um grupo de amigos Pode ser do negócio Do grupo de negócio De amigos do negócio E você vai conhecer Por exemplo Apartamentos Casas Isso faz um ano e meio Mas um ano atrás Eu fui com um grupo De amigos do negócio Foi quatro casais E nós fomos conhecer um apartamento Tinha mil metros quadrados E eu nem sabia que existia isso Bom Era um duplex Aí chegando lá Comecei a ver lá Era cobertura Bom É sala de música Sala de TV Sala de inverno E sala de não sei o que Tinha sala que eu não sabia Para que que servia Bom Aí comecei a ver os quartos Vários quartos Aí chegou num deles Era um quarto Que não tinha janela Puxa vida Mas o que que é isso Então eu perguntei Para a minha sócia Minha esposa Miriam Ah bem O que que é isso aqui Não sei Perguntei para os outros Também Os outros Quatro casais lá Não sei Então Eu e tal Corretor Cavaleiro Por favor Por que que esse quarto Aqui não tem janela Ah não Cavaleiro É porque isso aqui É a sauna Você deu a risada Porque você não sabia também Aí eu falei Ih caipira Bom Mas o que eu estou falando com isso É que as vezes Nós Nem sabemos Que existe isso Porque sauna Para mim Era coisa de hotel Era coisa de clube Nunca tinha passado Pela minha cabeça Ter uma sauna Na minha casa Ok Será que você sabe Olha Existem muitas coisas Aí fora Que nós nem imaginamos Que tem Agora Depois que eu vi isso Eu falei Puxa Eu adoro sauna Eu estou precisando também Ok Então Puxa vida Que legal Olha Com certeza Na minha casa Vai ter sauna Ok Então isso Gente É estar próximo Dos seus objetivos Isso É você saber Por que você está fazendo Este negócio Por que razão Você vai fazer Uma dedicação Por dois anos Neste negócio Saiba Saiba Por que você está fazendo Isso Com certeza Se você não souber Por que está fazendo Você estar aqui Hoje à noite É um inconveniente Para você Então a primeira coisa Saiba por que você está fazendo Ok Saiba por que Você vai a São Paulo Para terminar Esta parte de sonho Eu queria fazer Uma comparação Aqui O quão importante É o objetivo Em qualquer negócio Na sua vida Vou fazer um panorama Junho deste ano Final de junho Final da Copa do Mundo Ok Então É o jogo Brasil Versus Argentina Final da Copa do Mundo Ok Bom Como é que está O panorama lá do jogo Meia hora antes do jogo Jogadores Se aquecendo Passando lá O gelol Aquelas coisas Todas Vibrando Ok Quinze minutos Antes de começar o jogo Os dois técnicos Dos times Não É agora Moçada É ganhar ou ganhar Porque até agora Não valeu nada Segundo lugar Não tem vez Em nenhum lugar E tal Bom Jogadores Todos Entusiasmados Motivados Saem arrebentando A porta do vestiário Chega no campo Cento e cinquenta mil Torcedores Eô Eô Hã? Que legal Bom De repente Entra no campo Vinte e dois jogadores Cadê a trave Roubaram as traves Você já imaginou Um jogo de final de copa do mundo Num campo Sem traves Como que o Brasil vai saber Se jogou melhor que a Argentina Ok Então Na nossa vida É a mesma coisa Ok As vezes Muito de nós Nós estamos jogando Sem traves Sem saber se nós estamos acertando ou não Ok Então Pra você saber Se você está acertando ou não Se você está alcançando seus objetivos Primeiro lugar Tenha seus objetivos Coloque as traves no seu campo Chute pra dentro Marque o gol Tenha um sonho O nosso trabalho O nosso trabalho agora Pra cada pessoa Que está neste negócio A partir do momento Que começa no negócio E patrocina uma pessoa neste negócio Nosso dever Como patrocidadores É ajudar aquela pessoa A conseguir os seus objetivos As suas metas Os seus sonhos Ok E como nós fazemos isso no nosso negócio Chama-se Ligar a pessoa Conectar essa pessoa Ao sistema de treinamento Da Pronet Ok O nosso sistema de treinamento Ele é 100% De certeza de sucesso Vou repetir 100% De certeza de sucesso Ok Não é 90 Não é 99 É 100% Desde que você faça 100% Do sistema Ok Agora Algumas Eu vou colocar aqui Os itens Oito itens Que o sistema nos recomenda Que o nosso diamante Sarah McEwen Chama de Universidade do sucesso Ok E como funciona Essa universidade do sucesso Primeira coisa O sistema recomenda Ouça uma fita Por dia Ok Ouça uma fita por dia E por que você vai ouvir a fita Sei lá Eu sei porque eu estou ouvindo uma fita por dia Ok Por exemplo Eu sei que em agosto Nós vamos esquiar em Bariloche Ok Por isso Eu vou ouvir uma fita por dia Eu tenho meus objetivos Qual é o seu? Ok Então Uma fita por dia Agora Para que serve uma fita cassete? Na fita cassete Você tem milionários de marketing de rede Pessoas de muito sucesso Pessoas Que já estão dirigindo os carros Que você quer dirigir Tem a casa que você gostaria de ter Tem o tempo que você gostaria de ter A segurança que você está buscando Ok O tempo com a família que você gostaria de ter E essas pessoas Estão falando para você Olha Eu fiz assim Deu certo para mim Eu fiz assim Não deu certo Faça desse jeito Ok Basta Você ouvir essas pessoas Ok Olha o que eu faço Eu pego aqui Tim Tim Folley Tim Olha a intimidade Tim Vem comigo aqui Eu vou sair de carro agora Boto no gravadorzinho Ok Aí Tim Agora eu vou fazer um cooper Vem comigo Cooper Ok Aí eu falo assim Tim Vem comigo tomar banho Mas olha para o outro lado Você pode ouvir fitas Em vários lugares Às vezes a pessoa fala Eu não tenho tempo O que você faz no trânsito? Olha No trânsito você fica nervoso Buzinando Né Xingando Falando um palavrão Meu O que eu faço hoje? É Por favor Senhor milionário Me ensine como ser milionário também E vou ouvindo Os caras bravos lá nos outros carros Eu estou assim Haha Legal Joia Vou fazer isso Joia Ok Use a cabeça O sistema está aí As informações estão aí Basta Você buscar essas informações Ok Não perca Agora você imagina Às vezes A pessoa fala Ah mas eu já ouço as fitas Mas e o seu grupo? E a sua organização? Você prefere Que Tim Foley Fale para a sua organização Como construir um negócio Ou você que tem duas semanas de negócio Vai ensinar aquela pessoa a construir organização Então Então Promova as fitas Assim Olha Nós vamos ter a fita do Theroy McEwen Nosso grande diamante Então promova a fita Olha Ouça o Theroy McEwen Ele vai nos ensinar a chegar diamante Tim Foley Tim Foley ensina a nós a chegar triplo diamante Ok Então Não basta só você ouvir Você tem que passar as informações Promover as fitas Para cada pessoa Se uma fita é importante para você Para seu negócio Por que não vai ser importante para a sua organização Para os seus downlines Então o nosso trabalho gente Nunca se esqueça É ajudar aquelas pessoas A conseguir o que elas querem Ok Se a informação que você tem De uma fita é importante para você Com certeza Ela vai ser importante para os seus downlines Ok Então Sempre Promova as fitas Ok Uma fita por dia Não é metade da fita Não é dois terços da fita Não é quase até o final É uma fita por dia Ok No mínimo No mínimo Ok Normalmente eu ouço umas três por dia Ok Que é para aprender mais Porque eu sei Que aquelas pessoas É que tem o que eu quero Tem os objetivos Eles já tem os objetivos que eu estou buscando Então eu vou buscar informações Colher informações Desta forma Ok Então isso É uma fita por dia Um outro aspecto da fita É motivacional E o que é motivacional? O Jonas falou aqui em cima Sobre Harry Quem sabe o que é Harry aqui? Certo Quem aqui já tem um Harry? É Tá bom Para vocês que não sabem o que é o Harry É o seguinte Quando você começa no negócio Você está com aquele gás todo No diamante em seis meses E tal Aí chega em casa Vai mostrar o plano para o seu irmão Aquele cara que Não, esse é o meu primeiro diamante Meu pai Minha mãe Meu amigão Você chega lá Mostra o plano Você está louco? Você acha que isso vai funcionar? Você enlouqueceu? Imagina que isso vai funcionar Ok E pode ser o seu maior amigo Melhor amigo O seu pai Às vezes A sua esposa O seu marido Bom Até aí tudo bem Não querer entrar no negócio Tudo bem Mas aí começa Na semana seguinte Vem aí o seu amigão O seu irmão Às vezes Fala assim E aí Já comprou a sua BMW? E aí Cadê seu iate? Olha A resposta que devia dar É assim Ô bobão Que negócio no mundo Que você conhece Que dá um retorno Em uma semana? Né Então não se preocupe Essas pessoas estão sendo estúpidas Ok Bom Mas as pessoas Ficam lá enchendo As paciências E aí Ô bobão Às vezes fala Aí vem o sabonete Olha Lá no Banco Real O pessoal me chamava assim Ó Ih Vem a turma do Pinho Sol Agora sabe qual a diferença? Eles estão desinfetando lá E eu tô aqui Ó Ah Filhos que você Puxa a vida Então Isso não é fácil Ok Você ter Harris Às vezes é seu irmão Sua irmã Seu primo Seu amigo Seu pai Isso não é fácil Ok Pra isso Uma fita por dia Pra você se manter motivado Porque você vai ouvir Histórias dos diamantes Todos os diamantes Passaram Por todas as situações Que nós temos passado também Não pense que eles chegaram a diamante Ou nasceram diamante Ok Eles passaram Pelas nossas situações Ok Então Você vai estar ouvindo Histórias de pessoas Que também Tiveram as dificuldades Que nós temos hoje Ok Isso É um dos fundamentos De nós ouvirmos Uma fita por dia Você sabe que A nossa motivação É bem constante Ela é assim Totalmente constante Ok É Porque você tá animado agora Daqui a dois minutos Ó Bum Acontece com algum de vocês Vocês que estão mais novos Você tá pulando Esse negócio é fabuloso É fantástico Alô Ih, aquele cara lá Que desistiu do negócio Sério Ai meu Deus Esse negócio é muito difícil Ah Não dá mais Ah Esse negócio é difícil Ok Então Uma fita por dia É a sua motivação diária Ouça uma fita por dia O sistema O sistema nos recomenda também Ler no mínimo 15 minutos Ok Eu falo no mínimo Porque as vezes a pessoa fala Só pode ler 15 minutos Não se preocupe Né Você pode ler muito mais Né Mas é 15 minutos E por que que o sistema Recomenda ler livros Né Porque normalmente Nós temos autoestima baixa Nós já achamos Não BMW Não Isso é só pro Felipe e Daniel Não Eles são bons pra caramba Eles são melhores que eu Olha Todo ser humano é igual Você acha que Deus criou Não Esse aqui vai ser sucesso Esse aqui vai ser fracassado Esse vai ser feliz Esse vai ser infeliz Esse Olha É tudo igual Ok A única diferença É como Essas pessoas pensam A diferença entre um diamante E nós Que não somos diamante ainda É Como Pensa Como Pensa um diamante Ok Nós nunca perguntamos Como Tim Foley faz Como Terry McEwen faz Nós sempre perguntamos Como Tim Foley Pensa Como Terry McEwen Pensa Ok Aí Você vai ter as suas atitudes Corretas Porque o que você pensa É a sua atitude É a sua ação Ok Então A primeira requisite De leitura de livros É para que você Saiba Que você é uma pessoa Fabulosa Você é o maior Milagre do mundo Você concorda Que você é uma pessoa Milionária Vamos fazer algumas perguntas Se eu desse para você Um milhão de dólares Um milhão de dólares Você me daria Uma das suas pernas Se eu desse para você Dez milhões de dólares Você me daria Os seus dois olhos Pois é Olha como você é milionário Ok Você é uma pessoa De muito valor E as vezes Você está achando Que você é pouco Ok Então Você é um ser humano Fabuloso Você é um ser humano Fantástico Ok Então Dê valor a você Ninguém Ninguém Nesse mundo É melhor que você Todos São iguais Você não é melhor Que ninguém Mas com certeza Você não é pior Que ninguém Ok Então os livros Eles nos ajudam Ok A como pensar Por exemplo Pensar no positivo Foque no positivo Ok Qual é o importante Focar no positivo Bom Você já ouviu Pessoas falarem assim Ganhar na cena Você está louco Você está sequestrado Olha Tenha paciência Né Se o cara Está achando Que vai ser sequestrado Vai mesmo morrer Ok Então Isso são Coisas Foque no positivo Aprenda como Focar nas coisas boas Em todas as situações Existem coisas boas E coisas ruins Ok As vezes Nós vemos algumas reportagens Em revistas Falando do negócio E a pessoa acha Rui Você viu o que está falando aqui Nossa Que coisa ruim Olha Se você parar E avaliar Ok Uma reportagem Alguns sabem qual é a reportagem Olha 80% São coisas Excelentes A respeito do negócio Mas nós estamos habituados A focar no que? Naquilo que é ruim Naquilo que é negativo Ok Então aprenda Foque no positivo Se chega um downline Para você E fala assim Olha que coisa ruim Fala assim Ah Olha Mas você viu isso Que fala de bom aqui Olha quanta coisa Está falando de bom Ensine as pessoas Aprenda A focar no positivo Isso que os livros nos ensinam Os livros nos trazem Ok Então Vamos aprender Foque no positivo Leitura No mínimo 15 minutos por dia Ok Aí a pessoa Eu não tenho tempo Olha Uma dica Aqui no Rio de Janeiro Na cidade onde vocês moram Tem fila em banco? E o que você faz na fila do banco? Normalmente fica espumando Olha aquele boy Com bolo assim de coisa Mas tem que colocar mais caixa aqui Mas esse banco não presta E não sei o que E não sei o que Está com Já está ficando com úlcera Ok Olha Pegue um livro positivo Lendo o livro Ok Enquanto estão espumando ali Você está aqui Adquirindo conhecimento Como ser uma pessoa positiva Tem alternativas Ok Você concorda que você Todos os dias Tem um lugar que Com certeza você vai todos os dias Não tem gente? Já pensou nisso? Então você tem alternativas Se você pensa que você não pode Meu amigo Você está acabado Sabe que onde é o único lugar no mundo Onde não existem problemas Não existem dificuldades É o cemitério É o cemitério Então meu amigo Enquanto você está vivo Você vai ter situações A diferença é Como você encara a situação Você quer ser um diamante? Encare as situações como Terry McEwen Encare a situação como Tim Foley Aí você vai ser um diamante Um triplo diamante Ok Então Para nós chegarmos lá Nós precisamos de ajuda Nós precisamos de auxílio Ok E é isso que o sistema de treinamento nos faz Ele nos ajuda Nos dá auxílio Para sermos pessoas melhores Como pensar Ok Não esqueçam Como pensar Todas as situações nos dizem Eu tenho uma situação Como eu encaro essa situação? Ponto final Ok Então isso é Leitura de livros Para vocês que são novos Fita Uma fita por dia Quinze minutos de livro Isso está parecendo meio estranho Ih Acho que estão querendo fazer a minha cabeça Eu acho que Não sei não Estão querendo me influenciar Né Ó No popular Né Estão querendo Fazer uma lavagem cerebral comigo Né Alguém pensou isso aí? Os mais novos? Né Bom Deixa eu fazer algumas perguntas para você Primeira coisa Num diálogo entre duas pessoas Só existe uma possibilidade Ou você vai influenciar aquela pessoa Ou aquela pessoa vai influenciar você Não tem outro jeito Ok Então Com certeza Existe uma influência de parte a parte Agora Você fala em lavagem cerebral Quando você Abre um jornal Lá em São Paulo A Folha de São Paulo Né Alguns de vocês conhecem Tem a primeira página Reparem Num cantinho esquerdo Num quadradinho desse tamanhinho aqui Olha Tá escrito lá Boa notícia Olha Todo o resto então É má notícia Ok Meu E você tá lendo aquilo lá Devorando aquilo lá Você sabe que o ser humano É como um computador né Tudo aquilo que você recebe de informação É aquilo que você passa de informação Ok Aí você assiste lá então O A televisão O jornal Né Jornal Não importa qual é o jornal Nacional Aqui e agora Aquelas coisas maravilhosas Né Não Que Gasolina subiu de novo Né PC Farias Meteu a mão no dinheiro É Avião caiu Morreu não sei quantos Ok Coisas assim ótimas Olha Faça uma estatística Peça para alguém da família Anotar para você Nessa semana que vem Porque você vai estar mostrando o plano Ok Para alguém da sua família Fazer uma anotação Né De quantas notícias boas tem Num jornal Né Da televisão E quantas notícias ruins Você vai ver que 90% São notícias desagradáveis Ok E a pessoa está toda de ouvindo ali Ok Então Você acha que isso é uma lavagem cerebral? É claro que é Você já ouviu alguma Alguma Algum seriado de televisão Né Vocês conhecem por exemplo Dallas Né Vocês Novela de televisão Normalmente o que acontece? Né Os ricos Olha Todo rico É chifrudo Primeira coisa Certeza É chifrudo Segunda coisa Todo filho Todo rico Tem filho drogado Né A mulher é não sei o que Né É Olha É tudo uma desgraça só Né As pessoas estão assistindo aquilo lá Todo dia Ser rico Ser rico é uma porcaria É uma droga Né Olha Olha Você é pobre Mas você é feliz Tá Porque ser rico é uma desgraça Olha só que porcaria Você acha que isso é uma lavagem cerebral? Com certeza Você está assistindo todo dia isso Agora Agora Nesse negócio Você vai estar ouvindo pessoas dizerem a você Olha Você é um ser É um ser humano Especial Você é uma pessoa sensacional Você pode fazer Você consegue tudo aquilo que você quer Você é fabuloso Você é fantástico Então quem você prefere ouvir? Pessoas que estão dizendo que você é fantástico Ou pessoas que você é bocaria? Então Leitura de livros Quinze minutos no mínimo por dia Outro item Do sistema de treinamento Chama-se reunião aberta Bom E pra que que existe a reunião aberta? Pra que que serve a reunião aberta? Olha Às vezes fala assim Puxa vida Mas Eu não tenho convidado Né Por que que a reunião aberta é uma vez por semana? Olha Vocês perceberam que o mundão aí fora É o mundão negativo, né? Porque hoje Quando você sair daqui E chegar na sua casa Talvez a sua mãe vai falar assim Parece louco Parece só pensar em dinheiro No sábado à noite trabalhando Ok? Pra que fazer isso? Talvez é seu irmão que fala assim Ô meu, você enlouqueceu, cara Pra que isso? Você tá ficando doido Então O mundo aí fora é negativo Ok? Pra que nós Consigamos Aguentar essa pressão de fora Ok? Todo esse negativismo Do mundo exterior É que nós temos O sistema de treinamento É pra isso que nós temos as fitas É pra isso que nós temos os livros E pra isso que nós temos também Reunião aberta Ok? Como é que é a reunião aberta? É a reunião aberta Você chega lá Né? Tem um monte Vocês que são mais novos Vão perceber, né? Tem um monte de pessoas Lá Tudo É, tudo jóia Tudo legal Tudo jóia Tudo bem Tudo bom Tudo beat Né? Bom Os mais novos Isso O cara é meio esquisito, hein? Olha Agora chega um convidado Como é que é o convidado? Boa noite Boa noite Com licença Olha Olha pra esses convidados Depois que acabou a reunião aberta Né? Eles vão estar assim E por quê? Sabe por quê? Porque aquele ambiente Aquele clima da reunião aberta É um clima descontraído É um clima alegre Ok? Onde as pessoas são positivas Onde as pessoas estão querendo ajudar outras pessoas Ok? Então a reunião aberta Semanal Serve pra quê? Pra que você Se associe às pessoas Alegres A pessoas descontraídas Pra que você consiga Mais uma semana Com esse mundo negativo aí fora Então o objetivo número um da reunião aberta É você estar sempre associado A pessoas de sucesso A pessoas descontraídas A pessoas positivas Ok? Por isso que nós vamos Em uma vez por semana Na reunião aberta Ok? Independente que você tenha convidado ou não Esteja uma vez por semana Nas reuniões abertas Ok? Já que você vai na reunião aberta Claro Leve convidados Ok? Por quê? Às vezes nós falamos assim Depois que nós estamos há algum tempo no negócio Como já temos alguns downlines Nós começamos a falar assim Pô, mas Por que que aquele downline não trouxe convidados? Olha só Não trouxe ninguém Escuta E você? Por que você não trouxe alguém? Ok? De quem é o negócio? O negócio é seu Ok? Não é do seu downline O negócio é seu Você quer que o seu negócio funcione pra você? Dê um exemplo Convide Todas as reuniões abertas Leve convidados Ok? É o seu negócio Não dê desculpas Ok? A reunião aberta é essencial Ok? Ela é uma vez por semana Aí as pessoas começam a perguntar assim Mas por que que reunião aberta é na terça-feira? Segunda Mas por que segunda? Por que que o seminário é no sábado? Dia dos barzinhos Sabe por quê? Por que sábado? Sabe por que reunião aberta é na terça? Porque é de terça Só por isso Ok? Sabe por que que alguns lugares Reunião aberta é na segunda? É? Porque é segunda É ótimo Ok? Não importa Não importa Ok? Saiba por que você vai na reunião aberta Ok? Você vai se associar a pessoas Agora Será que vale a pena você ir em uma reunião aberta? Ok? A cada semana Pra você No tempo de dois a cinco anos Ser livre O resto da sua vida Ok? Pra você ter independência financeira Liberdade de tempo Pro resto da sua vida Ok? Então faça isso Se você tiver esses objetivos Ok? Isso Outro item Do sistema de treinamento É o seminário Seminário É o que nós estamos vendo aqui hoje É o que você está presenciando aqui hoje O seminário É uma vez por mês Ok? E sempre Você tem aqui uma pessoa Ok? Que está mais tempo no negócio que você Uma pessoa que já está ganhando mais dinheiro Que já tem um conhecimento maior que você Ok? Mas O grande A grande função de um seminário É a associação Ok? Hoje Nós estamos aqui Dez, doze mil pessoas Ok? Se você tivesse Um termômetro Pra medir a energia Que este local aqui tem Olha Com certeza Esse termômetro Esse termômetro Ia explodir Porque a energia Que contém aqui Neste ginásio É uma coisa incrível É uma coisa fabulosa Ok? E você Está aqui Adquirindo toda essa energia De dez, doze mil pessoas Ok? Isso é um entusiasmo Isso não tem preço Que se pague Tem gente que fala Não Seminário Eu ouço a fita É a mesma coisa Olha Na fita Você tem conhecimento Você tem as técnicas Mas você não tem a energia Deste local Você não tem a energia Desse ambiente Ok? Então Uma vez por mês Ok? Uma vez por mês Ok? E as vezes a pessoa Começa a falar Né? Ah, mas eu tenho que investir Dez dólares Pô Que isso? Eu tenho que pagar Bom Se o seu objetivo Se o seu sonho Não vale Dez dólares Por mês Olha Aconselho a você Você está no negócio errado Ok? Porque o seu objetivo É muito pequeno Ok? Dez dólares Ok? Dez mil cruzeiros Ok? Por mês Ok? Isso Não é investimento Ok? Isso Não é investimento Isso é uma coisa Mínima Ok? Então Com certeza Tenha a mentalidade De empresário Vou falar nisso Gostaria de fazer Uma pergunta aqui Quem de vocês aqui Já possui Um negócio próprio? Hum Ok Muitos de vocês Nem sabem que tem um Negócio próprio De milhares de dólares Mas tudo bem Vamos chegar lá Então Isso é um seminário Uma vez por mês Ok? E não tenha dúvidas Ok? Se o seminário É importante para você Se é Imprescindível para você O que você deve fazer Para o próximo seminário Traga todas as pessoas Da sua organização Ok? Porque se essa informação Se esse evento É importante para você Com certeza É importante para todas as pessoas Da sua organização Se você não está dando Esta oportunidade Para todas as pessoas Da sua organização Você não está sendo Correto com essas pessoas Ok? Então Seja correto Tenha a mesma oportunidade Que você tem Traga todas as pessoas Da sua organização Para o próximo seminário Não esqueçam disso Ok? Seminário Uma vez por mês Ok? Próximo item Do sistema de treinamento Mostrar o plano M.O.P M.O.P Bom Mostrar o plano Ah, eu preciso fazer isso também? Bom Eu não sei se aconteceu Com alguns de vocês aqui Comigo nunca aconteceu Uma pessoa chegar para você assim Ô, seu, 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 seu Eu quero entrar nesse negócio Você está fazendo Eu quero entrar nesse negócio Até hoje ninguém fez isso comigo Por que? No nosso negócio Não existe Um local físico Uma loja Com prateleira cheia de produtos Com automóvel Não existe isso Ok? Então como as pessoas vão saber O que você está fazendo? Qual o grande negócio Que você está envolvido? Somente Quando você sentar com a pessoa Ok? E mostrar o plano Explicar para a pessoa O que é marketing de rede Ok? Então é nesse aspecto Mostrar o plano Ok? Todos os dias Mostrar o plano Ou seja Seja um go-getter Trinta planos por mês Ok? É só trinta que pode? Não Pode ser muito mais Ok? Trinta planos É para pessoas normais Né? Comuns Se você é uma pessoa Que quer chegar rápido Mostre sessenta Ok? Tudo bem É ótimo Agora Por que mostrar o plano? Para que as pessoas saibam O que você está fazendo Ok? Aí as pessoas começam Naquele negócio Ai, mas Eu estou Quando que eu começo a mostrar um plano? Se você já foi a duas reuniões abertas Já assistiu dois planos Da sua linha ascendente Olha Comece a mostrar o plano Já Amanhã Ok? Dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e quatro Domingão Amanhã Ok? Mostre um a um Para começar Mostre um a um Ok? Aí aquela pessoa começa Ai, mas Eu tenho vergonha Eu tenho medo Ai, eu acho que eu não consigo Bom Olha Já vou avisando a vocês Com certeza O primeiro plano que você mostrar Vai ser uma droga Né? Vai ser realmente uma coisa horrível Bom Vocês já sabem disso É Provavelmente você não vai patrocinar ninguém Né? Pô, já que é assim Que tal você fazer o seguinte Você tem aquelas pessoas que você não gostaria que entrasse no negócio Aquele Ele não gosta desse cara Né? Bom Então Convida essa pessoa E mostre o plano pra ela Contar a mão